Pernal, boa tarde. Hoje, a Tia Bela é aqui pra poder falar de um assunto muito chato. Sabe de quem que a Tia Bela vai falar hoje? Sobre o coronavírus. Esse vírus malvado que não tá deixando a gente sair de casa pra estudar, não tá deixando a gente visitar a vovó e o vovô, que não tá deixando a gente passear pra encontrar nossos amigos, não é? O coronavírus, ele, ó, é um vírus muito feio. E olha só, e hoje a gente vai aprender como que a gente pode fazer pra gente poder evitar que o coronavírus entre na nossa casa. Sabe o que a Tia Bela trouxe aqui pra mostrar pra vocês? A gente vai precisar de uma bacia com água, ou então pode ser na torneira de casa mesmo, porque aqui não teve como a Tia Bela colocar na torneira. Sabonete e um pouquinho, ó, de pó de café. A Tia Bela vai mostrar como que nós devemos lavar as nossas mãozinhas pra que o coronavírus não fique na nossa mãozinha. Sabe por quê? Porque o coronavírus, ele tá, ó, escondido, a gente não consegue ver aonde que ele tá. Aí a Tia Bela vai fazer, ó, uma sujeirinha aqui na mão dela pra gente poder aprender a cuidar das nossas mãozinhas pra ela não sujar. Sabe o que que acaba acontecendo também? A gente, ó, vai lá, a gente faz um monte de coisas, a gente encosta nas pessoas, e quando a gente encosta nas pessoas, olha o que que acontece, ó, ela acaba sujando também. E você já pensou que aí se a gente tiver com o coronavírus, a gente não consegue ver onde tá essa sujeira. Por isso que a gente tem que lavar bem as mãozinhas, porque aí se o vírus tiver na nossa mãozinha, ele vai embora, tá bom? Ó, olha bem. Aí, ó, tudo que a gente encostar assim, ó, pode passar o vírus. Se a gente passar no rosto, ele pode acabar passando também, tá? Por isso que a gente tem que tá sempre lavando mãozinha, principalmente agora com esse vírus feioso solto por aí. Quando a gente for na rua, quando a gente for brincar, toda vez que a gente for abraçar a mamãe, ou então papai, a gente tem que lavar a mãozinha antes e passar o álcool em gel. Vamos ver como que a gente pode fazer pra poder lavar essa mãozinha, ó. Primeiro a gente vai ir lá no banheiro, abrir a torneira e vai jogar a aguinha na mão, ó. Até sair toda a sujeirinha. Depois que a gente passar bastante água, a gente vai, ó, pegar o sabonete e vai esfregar assim, ó, nossas mãozinhas, ó. Primeiro a gente lava, ó, só essa partezinha da mão e faz assim, ó, vai lavando bastante. Pode ficar, ó, um tempão, mas só lembra de fechar a torneira pra não ficar gastando água, tá bom? Aí a gente, ó, esfrega bem. Depois a gente vai, ó, abrir os dedinhos assim, ó, e lavar lá dentro, ó. Aqui também. Fazer bastante espuma na mãozinha, ó. Depois a gente vai esfregar assim, ó, pra poder lavar aqui em cima, ó. Esfregou da outra mãozinha também. E jogamos a água de novo, ó. Depois de ficar bastante tempo lavando, pra ficar bem limpinha a nossa mãozinha. E aí, ó, a gente pega uma toalha pra gente poder secar, ó. E olha lá a nossa mãozinha como ficou. Ficou limpinha, né? Toda vez que a gente for, ó, pegar qualquer coisa que chega do mercado, a gente tem que lavar bem, lavar nossas mãozinhas. Toda vez que a gente for comer, né? É sempre importante lavar nossas mãozinhas. Principalmente agora que o coronavírus feioso tá solto por aí, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Ó, vamos sentar com a mamãe, com o papai, ensinar todo mundo a lavar a mãozinha, igual te apareceu, não? Bem bonito, tá bom? Um beijo, maternal!